Fala galera, eu sou o Felipe Zambardinho e estamos aqui no terceiro Zamba Responde E eu quero começar esse vídeo contando uma novidade para vocês Que nós acabamos de fechar, o primeiro anunciante no canal É um apoio muito importante para que eu possa viajar mais Fazer os blades com pessoas diferentes, entrevista com diversos profissionais Então eu estou muito feliz, é a Blade Skate Shop Ela que já me patrocina como patinador mesmo, pessoal, o Felipe Zambardinho E agora é a mais nova parceira do canal Eu estou bem feliz e a partir de agora você vai ver esse anúncio aí, olha E você, empresa aqui do Brasil, saiba que o canal está aí Tem espaço para todo mundo, nós estamos de portas abertas E vamos para cima que o canal está bombando E eu tenho a agradecer a vocês, todos os inscritos E até você que não é inscrito e vem aqui assistir os vídeos Eu agradeço muito a vocês, o canal é por vocês E o canal acontece com vocês E a gente vai aqui responder algumas perguntas E lembrando que no final desse vídeo teremos o sorteio Daquele óculos irado da Intrépito Vamos lá Pergunta número 1 Roque Férez Já curti a fanpage e estou participando do sorteio do óculos style Salve Zamba Quero muito saber como está o Fabinho Você comentou que ele se machucou bastante Que ele se machucou bastante Bastante Ele escreveu meio bastante Mas tudo bem A gente ficou preocupado Parabéns pelo canal, sempre top Galera Eu falei uma coisa assim, sem pensar Eu estou me ligando muito nisso Ainda mais agora com o canal Eu falei que ele teve traumatismo craniano E isso é uma coisa muito séria e muito delicada E na verdade foi isso mesmo Foi uma coisa muito séria Mas isso já tem um bom tempo E o Fabio está 100% Patinando Trabalhando Vivendo a vida normalmente É... E é isso Não se preocupem É... O Fabinho está zero Não se preocupem mesmo Olha essa pergunta aqui Eduardo Castelo Qual é o melhor patinador da atualidade para você Zamba? Cara Eu tenho uma coisa na minha cabeça É... Que dentro do patins Ninguém é melhor que ninguém É difícil você Diferenciar um do outro Saca? É... Fica difícil Claro Que existem as competições Claro que existe aquela manobra Que talvez só um cara no mundo faça Num corrimão de rua Por exemplo Eu nunca vi alguém mandar tão sinistramente Um fake 540 top soul Que seria um fake 540 hurricane top soul Como o Brian Argon Entendeu? Aí eu poderia chegar e falar Pra mim o Brian Argon é o melhor patinador Não Da atualidade Porque ele não patina mais profissionalmente Mas eu sei que ele segue patinando Mas é complicado É... Você Diferir um... Diferenciar, né? Não vamos falar de ferir Um do outro Entendeu? E até no campeonato, cara No campeonato é um minuto E três juízes com três pontos de vista Te julgando Se você é o melhor do mundo Vai lá no campeonato E erra a toalhinha E um cara vai lá e acerta Não significa que ninguém é melhor que ninguém Significa que naquele minuto Naquele dia Naquele momento O cara teve uma performance melhor E levou o título Então É difícil você falar Qual é o melhor patinador da atualidade Eu podia soltar aqui coisas idiotas Falar Pra mim o Roma Bright É o cara É o melhor da atualidade em pista Pra mim É... Estriteiro É... É o Michel Prado E o Carlos Bernal Entende? Mas é complicado Você chegar e falar O Carlos Bernal é um monstro Só faz coisa gigantesca E ele é o melhor do mundo Se tem Outros tantos mil patinadores Que fazem outras coisas diferentes Que o Carlos Bernal não faz Porque é assim Cada um com seu estilo Cada um com suas paradas Marcia Silva Já curte a fanpage Estou participando Clãos, né? Da Entrépida Style Zamba, quando você e a Kaia se conhecer Ela já patinava? E eu gostaria de ver ela No Dica de Manobras A Kaia não patinava É... A gente se conheceu É... Sem dúvidas nenhuma Foi a melhor época da minha vida E tem sido até hoje Por estar do lado dela E hoje em dia Nós temos uma filha linda E... Mas ela não patinava E aí Passado um pouco tempo Que a gente estava junto Um, dois, três meses Eu acho Quatro meses É... Ela pôs o patins no pé E no primeiro dia Já fez um monte de manobra Em dois meses Ela... Ela já fazia manobras Que nem eu Tinha feito Então é... É... É absurdo É absurdo E até hoje Eu vejo ela patinar Eu acho absurdo É... Eu sou muito suspeito Pra falar dela Mas é... Tá respondido Ela não patinava Wesley Carlos Já curti a fanpage Estou participando Zama responde Qual o segredo pra mandar Giro de 900 Estou no 720 É... Estou já no 720 E estou com medo De mandar o 900 Sou o Dijavão Da Veramor de São José Estou ligado Irmão Estou ligado Quem é você Fizemos uns rolês irados Nos últimos dias Eu estava quebrado aí Por causa do campeonato Mas foi muito irado Cara É... O 900 É você jogar E ficar encolhido Até o último momento Ou o que você pode fazer Você disse que está conseguindo 720 Manda tanto 720 Ao ponto de tipo assim Você terminar o giro E no alto Você olhar e falar Olha Terminei o giro Cara Olha aqui Eu vou aterrissar de frente Ao ponto que Você vai ter tanto Essa prática de 720 Que você vai ver Que você não pode Esticar os joelhos E procurar o chão Pra cair de frente Que você vai ter que dar Uma encolhida novamente Nos joelhos Até o peito Pra você cair de fake Ou seja Pra você Dar esse 900 É difícil dar essa dica Falando aqui Mas é... É o que eu posso te dizer Entendeu? E no mais, cara É muita, muita, muita prática Júnior Lima Salve Zambor O que é melhor pra patinar? Calça ou calção? Cara É... Existiu uma época na minha vida Lá atrás Que a gente era tudo gangsta Tudo roupa larga Tanto fazia, né? Bermuda ou calça Mas era... Tinha que ser largo E aí eu fui Foi passando os anos Eu comecei a usar calça Então eu desacostumei Com a bermuda E... Fui, fui desacostumando, né? E aí só calça, cara Calça, calça Ainda mais hoje em dia Que eu uso a caneleira E aí Foram passando os anos Agora nos últimos tempos Em inspiração com a Rafinha E até com... Antigamente o Yuri Botelho Patinava até com umas bermudinhas De futebol É... Uns dias assim Bem apropriados Com calor Ou quando eu não vou fazer nada assim Tão absurdo Que eu vou só curtir um rolê na pista Eu ando com umas bermudinhas, meu Tipo de futebol, cara Muito engraçado Mas no mais, velho É calça Calça sempre E agora Vamos pro sorteio O sorteio Vamos lá no Google Pro sorteador Sorteio online Sorteio online Sorteador.com.br Vamos descobrir aqui No vídeo Youtube Felipe Zambardino Vamos descobrir Quantos comentários tem Felipe Zambardino Eu tô vendo aqui Ó Tô vendo aqui Tem uma... Eu tô vendo aqui no vídeo Sorteio intrépido Que tem 180 comentários Mas eu descobri uma coisa Quando eu respondo vocês É... É... Quando eu respondo vocês O que que acontece? É... Conta como um comentário também E aí Esse eu respondi pouco Eu vi que Foram poucos Mas... Então eu vou colocar Do 1 ao 180 E não vou contar O meu comentário Entendeu? Vamos ver É... No que vai dar Então, ó Eu vou... Eu vou pegar a câmera daí Olha só Pra vocês verem Uma coisa Aqui, ó Aqui Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu ver se eu consigo focar Cara Porque a fichar é difícil focar Cadê? Ó 180 180 Ah... Vamos no sorteador Então é Do... Entre o 1 E o 180 Vamos sortear Número 11 Malandro Número 11 Muito fácil Velho Os mais recentes primeiros Pronto Atualizando os mais recentes primeiros Vamos lá 1 2 Ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Não conto o meu 10 11 11 13 Binho 11 Binho 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 Parabéns Cara Parabéns Vamos pôr a câmera aqui Vamos põe aqui Cara Binho Mosh Entre em contato com a gente Que você vai receber O seu Óculos da intrépido E nossa, esse sorteio do 1 ao 180 foi o número 11, como vocês poderão ver. Eu não precisei ficar contando um milhão. Ainda vou descobrir uma outra forma. E vocês viram que eu tive que Ronomielis por... Como é que é que fala? Eu sou muito lesado. Por mais recentes. E é isso, Vim Moshi. Você vai ganhar o seu óculos intrépido irado. Irado, irado, irado. E galera, sexta-feira agora no Dica de Manobra, vocês vão ter um vídeo sobre equilíbrio. Como se equilibrar nas manobras. E a pedido de muito com participação de Caia Malaghini. Vocês podem ter certeza que a Caia vai estar em vários vídeos agora. E vai ter um vídeo muito especial entre eu e a Caia Malaghini. E que vocês vão curtir demais. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Da mesma forma que eu estou gostando de fazer os vídeos para vocês. E curta o vídeo aqui. Compartilha para os amigos. Vamos divulgar o Patins Street. E mais uma vez, obrigado o Bladeskate Shop. O primeiro parceiro do canal. Que venham mais parceiros. E que o canal siga crescendo. E com que eu possa ajudar mais e mais. E ter condições de estar viajando. E estar produzindo mais conteúdo para vocês. É isso. Eu aguardo vocês. Sexta-feira agora no Dica de Manobras. Tchau. 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 Tchau.